Música Estudo recente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que o Brasil tem condições de vencer a pobreza extrema até 2016 e obter o menor índice de desigualdade de renda da história. Dentre os motivos apontados para essa melhoria, estão a estruturação das políticas de Estado de combate à pobreza e a maior participação da sociedade na conformação e gestão das políticas sociais. Sobre esse assunto, vamos conversar com a representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Letícia Bartolo, que é diretora do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo. Obrigada pela sua presença, diretora. Bom, não só esse estudo do IPEA, como outros, mostram uma queda significativa da desigualdade da pobreza absoluta nos últimos anos, de 2003 para cá. Qual foi o impacto do Bolsa Família nessa redução? Olha, nessa redução da desigualdade da pobreza de 2003 até 2008, 2009, num ciclo que a gente tem seguido ainda, estudos mostram que o impacto do Bolsa Família foi de 20% a 25%. O crescimento do salário mínimo teve um impacto muito importante, ele também ancora, acaba impulsionando o próprio valor pago dos salários também no mercado informal, também nos benefícios previdenciários, e o impacto do Bolsa Família foi entre 20% e 25%, que é um impacto muito bom, dado o valor do programa, que está em 0,5% do PIB, como é um impacto muito bom também, porque é bom saber que o Brasil, na verdade, não ocorou essa superação da desigualdade, essa diminuição da pobreza, em um só programa, certo? Nem um só pilar. Diversos programas, diversas ações do governo federal têm contribuído na mesma direção. Agora, uma das conclusões do estudo é que a maior participação da sociedade, dos movimentos sociais, teve um papel importante. Como é que tem sido a participação da sociedade, dos movimentos, na elaboração e na gestão das políticas sociais? Bem, posso falar no caso do Bolsa Família. O Bolsa Família conta em cada cidade, em cada município brasileiro, com uma instância de controle social, da qual participam representantes do governo municipal, sim, mas também representantes da sociedade civil. Ali eles acompanham o programa, é uma instância que tem que ser pelo menos paritária entre governo e sociedade civil, então pelo menos 50% dos representantes tem que ser da sociedade civil organizada, acompanham o programa, as famílias acompanham os gastos do município com o Bolsa Família, na gestão do Bolsa Família, e isso confere maior transparência e também maior credibilidade ao programa e maior legitimidade, porque as pessoas também fazem com que as informações sobre o programa cheguem a toda a comunidade. E existe um controle social de fato. Sim, existe um controle. E eles são ouvidos. Sim, em cada cidade brasileira. Pois é, agora, outra conclusão importante desse estudo é de que a descentralização das políticas públicas, uma maior participação dos municípios também tem contribuído, né, para essa queda da desigualdade. Como é que tem sido a interação com os municípios e quais as ações do Ministério, né, para tornar o programa, no caso o Bolsa Família, mais eficaz na ponta? Bem, o Bolsa Família, o desenho do Bolsa Família, ele é transversal, ele é intersetorial, a branca de saúde, educação, assistência social, e ele, enfim, depende muito da cooperação com os municípios. No Brasil, nós temos uma autonomia municipal, autonomia federativa. E o combate à pobreza e à desigualdade é uma atribuição, não é, de uma esfera só. É do governo federal, da União, dos estados e dos municípios. Enfim, para que o Bolsa Família, que é um programa descentralizado, tenha êxito, é preciso da cooperação dos municípios, já que não é obrigação deles. Por isso, cada município assina conosco, com o governo federal, um termo de adesão. É onde ele voluntariamente se compromete com o Bolsa Família. Ali estão expostos os seus deveres, as suas obrigações, assim como as nossas obrigações, as obrigações do governo federal. E os municípios têm sido protagonistas, são os municípios que são responsáveis por identificar quais são as famílias pobres, cadastrar essas famílias, fazer o acompanhamento de saúde, de educação, fazer o acompanhamento familiar na área de assistência social. Então, assim, as ações do município são essenciais para o êxito do programa. Sem os municípios, o êxito, certamente, seria muitíssimo menor. E a gente apoia os municípios, seja orientando, estabelecendo diretrizes, mas o Ministério também apoia transferindo recursos para a gestão. Todo mês, o Ministério... Capacitação de gestores... Sim, sim. Junto, em parceria com os estados, os estados também ajudam, auxiliam e apoiam na capacitação dos municípios. Orientação, capacitação, recursos financeiros, enfim, a gente tem uma integração grande com a esfera municipal. Você falou da participação do controle social, da participação da sociedade nesse controle, no acompanhamento, na divulgação das informações também sobre os programas. Agora, na elaboração das políticas de distribuição de renda, qual o papel dos movimentos sociais, como é que tem sido essa interlocução com os movimentos sociais e o papel também do Fórum Social Mundial? Bem, começando pelo final e, ao mesmo tempo, abordando todos os movimentos sociais, a gente sempre ouve movimentos sociais em questões importantes ou que são afetas a eles. O Fórum Social tem o lema de que um outro mundo é possível. O Bolsa Família caminha nessa trajetória, na direção de um mundo menos desigual, de um mundo com mais oportunidades para todas as famílias brasileiras. E a gente dialoga com alguns movimentos sociais a depender da circunstância. Vou te dar o exemplo. A gente, no ano de 2009, fez um diálogo muito importante, ainda que rápido, foi importantíssimo, com o movimento de população de rua. Foi importante para ouvi-los sobre as nossas perspectivas de como cadastrar essa população, de como acompanhar essa população. E é um diálogo interessante para os dois lados. Eles conhecem, eles legitimam o que a gente vai fazer, porque podem ouvir, podem contribuir. E a gente também aprende e pode mudar direções. Bom, o Ministério do Desenvolvimento Social também premia ações da sociedade civil, no caso, organizadas relativas ao desenvolvimento social. No caso, existe o prêmio Rosane Cunha, que é a ex-secretária de Renda e de Cidadania. É, a secretária Rosane, que faleceu em 2008. O prêmio tem seu nome porque é uma homenagem a todo o trabalho que ela desenvolveu no MDS, assim como na sua trajetória anterior ao MDS. E é um prêmio que premia estudos, pesquisas sobre assistência social, segurança alimentar, sobre o próprio Bolsa Família. E é um prêmio que também premia ações da sociedade civil organizada nesse sentido e ações de estados e municípios.